E aí galera, uma costelinha assada, estilo fogo de chão, hoje estreia na churrasqueira Fogo de chão que vamos usar agora para fazer costelão a partir de agora Então vamos ter aí, costelão fogo de chão no nosso menu do carne no carvão Temos também uma costelinha de porco, que está chiando no fogo ali A costela agora vai ficar aí chorando por mais umas 3 horas, do estilo Então quem quiser garantir, temos alguns quilos sobrando ainda Liga e já reserva a sua Tchau 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 Tchau